Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Coral de Estadual de Aplicação, Ano de Terceira, categoria Fundamental Fibra, Goste, Gestor, Fabio de Gestor, Profesores, Eduardo de Cala e Rastabilita, Cair da Fundação, Indicécio, Fibra de M11, Piedra, Fibra, Goste, Castor, Fabio de Lugre, Emoço, Cliqueza, Guardio de Nascimento, Obrigado por assistir! E... Prodúcio! 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 O que é isso? 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 O que é isso?